Olha só que doido, tem uma águia dançando ali na frente da minha casa Eu não sei, ela tá meio bugada, acho que ela tá pedindo pra ser domada, o que vocês acham? Onze flechas Deixa eu ver se eu faço mais algumas O que é aquilo ali? O que é aquilo bugado no meu portão? Mais um bicho pedindo pra ser domado, não é possível isso Não é possível, é hoje o dia Não, ontem foi o dia, ontem foi o dia de domar Domei dois bichinhos, vocês viram aí, tal e tal E hoje nós vamos tentar domar alguma coisa a mais Olha, eu tenho aqui uma armítia com esses dardos tranquilizantes Eu acho que pode ser uma boa Aproveitar aqui Vamos pegar a arma aqui Carregando Preparar pra correr, né? Deixa eu ver a melhor posição aqui Deixa eu fechar o portão, porque pode estar ruim Com os outros bichos Caralho, tá meio bugado Ai, corre Ai, corre, 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 corre Sei não, mas o bicho tá meio bugado Tá bugado demais Ai, que droga Demora pra carregar essa bodega Caiu Só isso Caiu Caiu porque é level baixo, né? Level baixo Caiu bem rápido Bom, o que que eu vou fazer? Vou pegar o Meu amiguinho aqui E vou pegar a carne Ih, esse aviso não é nada bom, cara Gerboa tá avisando Preciso pegar carne urgente Eu acho que vai vir tempestade de areia aí Carne, carne, carne Era legal se fosse prime Mas não tem prime Vai ter que ser carne de você mesmo Vai, vem aqui Vem aqui Cara, não foge, mano Vai, me dá sua carne Por favor Aí Tá, beleza, obrigada Gerboa tá avisando Vai vir coisa feia por aí Eu acho que é tempestade de areia Vamos lá Daí, rapidão Eu acho que vai domar muito rápido Porque Sei lá Tô sentindo Que vai domar Muito rápido Espero que sim Level 16 É O macho E a primeira águia Que eu tenho aqui A primeira Eu ainda vou pegar uma melhorzinha, né? Uma level mais alta Pra poder upar ela bastante Fazer ela de carga Poder ir lá do outro lado De boinha Pegar lá Metal Pegar Os recursos que tem lá Naquela parte que é mais difícil Pra caramba Lá, né? Fia Come alguma coisa, mano Bom É Hoje Parece que O arque atualizou E incluiu os dois bichos novos Que tinham sido incluídos No arque normal E incluíram no arque Scorched, né? Também É o Tapejara E um outro aí Que o nome dele Eu vou Vou colocar escrito aí Porque Eu não sei Falar É um nome esquisito Pronto Já domamos aqui A águia Eu não sei Que nome vou dar pra você Sinceramente Agora ela ficou Nível 23 Hum Eu acredito que ainda dá pra Poupar bastante peso dela Bom Mas vamos entrar Porque Eu tô esperando Tempestade por aí E Depois que passar Eu volto, galera E a gente vai atrás Pelo menos Da Tapejara Eu quero muito Tapejara Olha lá Tá vendo Era tempestade de areia Mesmo Bora entrar Tô eu aqui Com a minha Fiel companheira Argentavis Que eu ainda não dei nome Ela já tá Level 88 Já Já upei bastante Ela E acabei de abater Mais uma Aqui Level 104 Olha Estou terminando aqui De domar Ela Essa daqui Vai ser a águia De carga Cara Essa aqui É a minha primeira Águia Aquela que a gente Domou no comecinho Do vídeo De vocês viram Agora eu tenho mais Uma ali Que já está quase Só não gravei Abater nela Porque deu problema Aqui no gravador E aí Foi tenso Mas vocês Estão cansados De saber Como é que faz E tal Eu gastei um monte De flechas Aqui Enfim Tá aí Falta pouquinho E já vamos pra casa Até agora Eu não encontrei O bicho Que eu queria mesmo Que era o tapejara Não encontrei Fazer o que? Vocês viram Que eu coloquei Cor na minha roupa Agora a minha roupa Ficou bem legal Ficou bem bonitinha Olha lá Ó Chique Agora estou de roupa Roxa Bonitinha Né? Ó Chique Hum Ok Bom Pai de brincadeira Vamos aguardar aqui Que daqui a pouquinho Ela levanta Mais um pouquinho Ela levanta Cara Eu não achei O tapejara Mas achei esse aqui Muito estranho Tá muito lagado Aqui Meu Deus Eu derrubei ele Agora com Um Um dardo Só Então a gente Descer aqui Ai Tá tenso Tá tenso De subir ali Cara Queria subir Como é o nome Desse bicho Manos Archa Rapaz Vamos ver Vamos pegar a carne Aqui Não tem carne Cara Tu também não tem carne Eu não acredito Aff Bora pegar a carne Então Ah que beleza Eu mereço Olha só Esse bicho Meu santo Cristo Sai daqui Coisa Você tá me atrapalhando Seu bicho Chato Ai Tá me batendo Não 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 Ai Que saco Deixa eu dar uma fugida Pior que o Archa Vai acordar Ai Que ódio Ele quebrou minha roupa toda Então Ele não vai me esquecer Tão cedo Cara Ai Que ódio Nossa Ele tá vindo atrás Cara Eu não acredito Nisso Sai bicho Chato Ah não Eu vou morrer Não Se ele me der Mais um hit Eu morro Nossa Mano Que saco Esqueceu de mim Espero que tenha esquecido Vamos voltar lá de novo Ver se o bicho tá lá ainda Acho que já acordou Demorei muito Demorei demais Tem uma águia aqui Perto de casa Esse bicho aí Que eu falei No começo Que eu não sabia O nome dele direito Parece que é Archa É o nomezinho Amigável Mas é um nome diferente Um nomezinho complicado Foi aqui Ele já levantou Ele já acordou Vou tentar de novo Espero que eu não caia Ai Ó Só Só umzinho E ele já cai Ai Fih Vem cá Fih Vem cá Vem cá Eu não quero cair aqui não Tá Vamos descer Eu não sei se esse bichinho aqui come carne Não sei Vamos ver Já pego umas frutas aqui também Porque vai que né Ele come fruta Vamos deixar a fruta aqui Cara O torpor dele desce muito rápido 19 48 20 Paraca Aqui é muito perigoso Tem muito terror bird aqui Vai come mano O que que tu come Vai Rapidão Nossa Que bicho esquisito Nem sei qual é a finalidade desse bicho Que eu ainda não li sobre ele Cara E nada Do tapejar Até agora Nada Mano Já rodei esse mapa todo É difícil achar ele aqui nesse servidor Meu Deus do céu Que difícil Vai mano Antes que aquele bicho venha Eu tô pelada Eu preciso me arrumar Rápido Meu Deus Eu vou dar uma olhadinha A respeito desse bicho aqui Porque eu acho que ele não toma Lá Lá vem um carno Cara Tem um carno Tem um carno E é melhor eu me proteger Vou ficar aqui em cima Muito bem galera Voltei aqui Ele já acordou de novo Porque ele não estava tamando Porque ele não come carne Nem fruta Gente Eu fui olhar no Wiki Eu realmente Eu não sabia Um bicho novo Que eu nunca tinha visto É Archaeuropteryx Archaeuropteryx Ah nossa Cada nome louco Ele come chitim galera Chitim Como eu ia saber isso mano Eu não tinha nem Nem sabia Nem sabia É tenso cara Cadê? Trequinho Vou longe Eu preciso de chitim Ó Aqui pronto Chitim pra ele Agora eu vou pegar E vou tentar Derrubar de novo Nós vimos que É bem fácil de derrubar E Vamos ver aqui Agora vai cara Agora tem que ir Fica quieto Para Sai bicho Você está me atrapalhando Que saco Caiu ou não caiu? Ai que medo Cara Cadê? Ele caiu? O cara Ficou bugado Lá na árvore Eu acho Realmente Ele ficou bugado Na árvore Que legal Muito legal isso Cara Esse lugar aqui Está dando 10 fps Cara Pronto Pronto O de cima Tá bugado Tá bugado na árvore Eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Nossa senhora Nossa senhora Que grito é esse Que grito é esse Beleza Beleza Archa Archaeopteryx Diz que a dieta é carnívora Mas ele come chitinho Mas ele come chitinho pra tomar com chitinho É doido Ele vem aqui no ombro Ou não Ah Olha só o que ele faz Gente Olha que legal Mano Ele é um planador Que dez Cara Eles inventam cada uma Olha isso Dá pra descer lá de cima Com ele Que louco Tá Beleza Vem cá Acho que ele não voa Assim Eu acho Ele só plana É tipo um planador Mesmo Será que eu consigo levar Na pata da águia Ah dá Dá pra levar Que massa Então Vamos testar Vamos testar Já que eu não consegui Pegar O Aquele outro lá Pelo menos Eu peguei esse aqui Ó Se liga galera Se liga Que agora eu vou planar É meu Meu novo É Asa delta Aqui Vamos lá Vamos lá Misoera Vamos lá Uh Olha só Que massa Cara Eu espero que a água Esteja vindo junto Vamos lá Vamos planar Que legal Meu planador Que legal Agora só falta achar O tal do tapejara Tá muito difícil Aqui não achei até agora Mas Assim que eu encontrar Eu vou gravar E vou mostrar pra vocês Ó Bacana isso aqui Bacana Show de bola E aí Você aperta F Duas vezes E solta Show de bola E aí Você é um bichinho Feio pra caramba Mas você é bastante útil Acabou-se Problema Com aquele Paraquedas Já temos um paraquedas Aqui E eu vou te chamar De paraquedas Ou vou te chamar De planador Ou vou te chamar De azar delta E agora Vai se chamar Paraquedas Será que paraquedas É tudo junto Acho que é tudo junto Paraquedas Né paraquedas Beleza Bom galera O vídeo vai ficar por aqui Não consegui achar O tapejara Mas eu achei o ar Chaelpterix Nossa Sra senhora Pegar ele aqui Pega Pega Vamos embora Para casa Aí Beleza Ih Perdi minha roupa Aqui Na aventura Mas foi bacana Foi legal Achei esse novo bichinho Aqui Mais um Para a nossa Família Drix Aqui no servidor E é isso Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Galera Tchau 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 Tchau